Continua a promoção Fiat Mais por Menos. A Fiat sempre ofereceu a melhor tecnologia, a melhor relação custo-benefício do mercado, o atendimento personalizado e os melhores preços. E agora com redução de IPI, o Fiat que você sempre quis pode sair com uma economia de até R$ 1.500. É verdade, R$ 1.500 a menos no seu Fiat Zero Kilômetro. Promoção Fiat Mais por Menos com redução de IPI. Agora você não tem mais desculpas para não sair de Fiat Zero. Aproveite!